E aí, Dano Mano aqui por mais um vídeo, estamos iniciando mais um vídeo de GTA San Andreas E estamos aqui de novo em um servidor de MTA, um GTA Multiplayer novamente Eu só peguei a Bruna MTA, escolhi um servidor com bastante pessoas e entrei Eu acho que eu nunca joguei, talvez eu tenha jogado, não sei Mas que eu me lembre, eu nunca joguei nesse servidor E vamos junto ver como que ele é Um servidor que tem atualmente 500 pessoas online, tem lá 460 pessoas online É um servidor com certeza muito bom pra ter tanta gente online Então bora selecionar um personagem aqui, esse é velho feioso Tem que selecionar um personagem zoeira Deixa eu ver, a tiazinha aqui, tem que ser um personagem tipo, da hora Tem que ser um personagem top, vocês vão ver, eu vou achar um personagem Vou achar um personagem aqui, topzão, pica das galáxias Vou achar um personagem aqui, da hora, vai ser da hora Vai ser top das galáxias também, cadê? Cadê o personagem? Esse policial não, não quero ir pro bombeiro também não Vou apagar o fogo, não precisa apagar fogo Seus paramédicos, esse cara aí também não Esse aí também não, esse aí também não Mas eu não sei que personagem eu vou pegar agora Que que é isso? Não, mas tem que selecionar um personagem bem, bem louco Aqui ó, esse aqui, esse aqui, esse aqui é perfeito Ah, eu já joguei nesse servidor aqui Tem esse derby aqui que é muito louco Esse aqui é, opa, como é que é? Esse aqui mesmo Esse derby aqui, isso é o que eu tô pensando É muito da hora, é muito da hora mesmo Opa, opa, caiu já, 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 já acabou assim Tão ligeiro, tão rápido, não tô entendendo Peraí, vai, vai, isso é muito da hora Esse derby aqui é muito louco Eita, que que é isso? Tá de hack, tá de hack Olha só, desnecessário, nem quero mais, nem quero mais Deixa eu jogar outro derby aqui, vou jogar esse aqui ó O cara tá de hacks lá Ó, começou, começou, começou Bom, esse jogo aqui, pra quem não conhece O intuito dele é você derrubar os oponentes Tipo, tem essas beirinhas aqui Eu já acabo bem esse negócio, faz tempo que eu não jogo Tem essas ruazinhas, você tem que chegar nos oponentes E tipo, bater violentamente neles Até eles caírem O último a cair, obviamente, é o vencedor Então, bora ganhar A principal dica que eu dou pra esse minigame É deixar os caras se derrubar Fica na sua, tipo, eu sempre fico na minha aqui ó Fico de boa esperando os caras se derrubar Quando tem poucos, aí sim que eu começo a atacar Tipo, agora tem poucos, só tem eu e mais Tem pouca gente agora, tipo, eu fico de boa aqui ó Só esperando os caras vacilar Ó lá, ó lá, ó lá Vem, vacila então Vacila então, tonto Vai, vai, tontão Vai, vacila, vai Vem pegar, vem Vem pegar Errou Vem então, vem, vem Esse tá vacilando, hein Vem, vem, vem Vem, vem, tontão Vem Errou Toma, toma, toma Ah, errou Ha, ha, ha Derrubei, 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 derrubei Sai pra lá Vai, vai, acelera Acelera muito Uhul Vem então Vem que vem Vem, vem Vem, empurra ele Empurra, moleque Vai Pô, empurrar Pô, empurrar Pô, empurrar Eita Não Oh, 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 oh Vou parar com essa brincadeira aí, hein Vou parar com isso aí, hein Caramba Eu não acredito que eu saia Eu ganhei Os caras caíram Yeah Ganhamos Primeiro colocado Nem sei como Que as duas Xanta caíram ali Tá noizinho Vamos de novo Vamos de novo Esse minigame aqui é muito da hora Vamos lá Outra pista agora Já ganhamos o primeiro, hein Aqui é manjadora, hein, manjadora Na verdade esse primeiro ali Foi habilidade, claro, quando eu me livrei dos dois Ali, eu tava tipo no meio dos dois Isso aí com certeza foi um pouco de habilidade Mas também foi sorte, claro Vem pegar então Sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá Que o negócio é doido, acelera muito, acelera muito Vamos que vamos, vamos que vamos Acelerando muito pra cá, vai pegar, vai pegar, vai pegar Só peguei, já era, já peguei, já era Toma, já era, já era, já era, já era Ah, com velocidade não tem, quando o cara pega com velocidade O cara ganha Não tem, não tem, vou ganhar de novo, tem eu e mais dois ainda Vambora, vambora Opa, eu e mais um, a Anna conseguiu cair sozinha Vem cá então, chega aí então Cheguei, cheguei, cheguei Aqui, 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 que, 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 vem então Opa, ganhei, 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 ganhei Primeiro colocado de novo Yeah, primeiro colocado de novo novo, vambora, eu acho que é nessa pista aqui que eu sei digamos uma trapácia pra você usar nela, não sei se é aqui acho que não é mais aqui não deixa eu ver, eu já vejo se é por aqui não vou lá pro outro lado, acho que é no outro lado acho que é nessa pista aqui que tem uma trapácia que você pode estar usando é nessa aqui mesmo vou subir, eu vou subir vem então, vem cá, vem, vem seus dois tontos, vem, vem, só vou dar uma rezada em vocês vou dar uma rezada aqui, vou dar engatar ré aqui e partir pra cima, hein vem então, vem, 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 vem vem então, vem, vem já foi, já foi, já foi já foi, já foi, já foi vai, 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 vai pra lá mas vai pra lá, mas vai pra lá, mas foi pra cá mas não caiu, pera aí que eu alcance vocês, hein calma aí, calma aí que eu já alcance vocês vamos que vamos, aqui é o motorista, hein aqui é o piloto de fuga, vamos com calma ó, tem eu e mais dois, já foi um, já foi já foi, já foi, já foi, eu e mais um, hein vem cá, ô, Roco, vem, chega aí, Roco Esse ali é o Roku, o Roku é o nome dele, ó Não, quase, nossa, quase caí Eita, ganhou, tá, tá Essa não tem, essa é tipo sorte, quando o cara bate de frente É sorte, né, um dos dois vai cair primeiro, né Eu cair primeiro, ok Mas nada a ver, né, já ganhei duas, perdi uma Tô em vantagem, já ganhamos duas, perdi uma Eita Eita, nós, esse aqui eu nunca joguei Esse aqui é novo esse mapa Nossa, que doido, tio Que doido, ô louco, galera, que louco Nossa, esse aqui é top, eu nunca joguei nesse mapa aqui É novo, hein, mó da hora Vai cair já, já foi, já vai Mas foi cedo Mas nem tá na hora, hein, mas foi cedo Vem então, ah, Roku, você de novo Você de novo, Roku Como você está, Roku, pera aí, Roku Vai cair, cai, Roku, cai Pode cair já, pode, já tá na hora Já, já, bota, vai Eu tô caindo, segura Segura, vai, vai, Roku, vai Vai cair, vai cair, Roku não caiu O Roku tá jogador profissional Roku, vamos parar que sai Roku Aqui, ó, vou, 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 vai Vai cair, vai, foi pra lá Ganhei, ganhei do Roku Já ganhei, vamos jogar mais uma Vamos jogar mais uma E eu acho que já estamos aí profissional do negócio Ganhei três, perdi uma Tá malendo, hein, se você curtiu Já deixou o gostei aqui no vídeo E caso não for inscrito no canal ainda Inscreva-se Pra estar recebendo os próximos vídeos Já, já, vai derrubar isso aqui já na hora Aqui, ó Agora eu vou começar a avançar mais Eu vou começar a ser mais Mais louco em avançar nos caras Já vai, vai, então vai, vai pra lá Vai, vai, vai pra lá Vai, vai, Loku, vai pra lá Sai daí, sai pra lá Ô, 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 ô Não caiu, não caiu, não caiu Agora, ô, 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 ô Segura, segura Ô, 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 calma Foi, 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 foi Opa, foi, 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 foi Não foi, ó Ô, você tá Tá com as sortes aí, hein Opa, foi, foi um Foi dois Bem feito Errubei os dois e eu não caí Caramba, eu tô me sentindo Ganhei Ganhei, ganhei Ganhei Ô, louco Ô, louco É o rei É o rei É o mestre É o mestre do minigame Não é possível, caramba Ô, louco Estamos de fora de cá agora Olha só que insano Estamos aqui de fora de cá Muito louco Vamos nessa Ó, ó Nossa, ó Ó, 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 ó Sente o pancadão O pancadão Do quê? Do fora de cá Tum tchá Tchiquitru Tum tchá Tchiquitru Ô, vai então Vai, vai, vai Roku, você de novo Roku Mas você tá por aqui novamente Opa, já foram os dois Já ganhei Mas nem teve graça Mas nem dá pra brincar assim Ganha tão rápido Joga mais uma, hein Não, não é possível O cara ganha assim Só ganha, só ganha Eu ganhei o que? Umas 5, 6 Eu acho que perdi uma Tipo, tá valendo, hein Ó, de caminhão agora, hein Agora é louco, hein Agora o bagulho é louco Agora o negócio é doido Vamos lá, pessoal Vamos lá Com o caminhão já não manjo muito Talvez eu perca essa Vou tentar ganhar Claro, o objetivo é ganhar Mas tipo, eu já ganhei um monte E perdi apenas uma Já vai? Nem deixou derrubar você? Eu queria te derrubar O cara mais se joga assim Mas o que que é isso? Mas o que que esses povos são ruins? Mas o povo é ruim É ruim Não, não é possível Os caras nem deixam jogar Os caras atiram na água Eu penso que é sereia Penso que são o tubarão Que são o Nemo Os caras vão me jogar na água Não é pra se jogar na água É pra jogar um negócio Ah, tá, tá, tá Pelo menos uma, né Pelo menos uma Ah, não Beleza Perdi aqui Fiquei em terceiro Ok Nem deu tempo de eu Colocar o dedo no teclado Aqui Eu tava com o dedo aqui No ar, né Nem coloquei a mão no teclado O cara falou Aí me derrubou Mas ok Vamos observar Vamos observar Cai logo Tá se jogando sozinho É só a sua Mas é a anta Não sai dirigir Não dirige Cadê o outro, cara? Ah, caiu Já, já acabou o jogo Vamos jogar então mais uma Aqui já era, hein Vamos lá, então O cara se jogou lá Eu quero pescar a sereia Vamos ver qual é que vai ser o mapa É, esse mapa aqui a gente já fez Mas é da hora, né Esse mapa aqui no estádio Estádio Arena Ah, mas só um cara Ah, que coisa Ah, acabou? Não, tá aqui o cara atrás de mim Aqui, ó Aqui, ó E mais um, e mais um Vem então Vem cá Vamos ver se eu consigo derrubar ele Só fugindo Vamos ver se eu sou um bom piloto Falando os furiosos De acelerar e ele tentar me acompanhar E acabar caindo Isso é legal fazer também Tipo, o cara acelera muito, ó Ele tenta acelerar também E te acompanhar E ele acaba caindo, ó Quase vacilou lá Quase vacilou Ó, ó Nossa, o cara é muito ruim Muito ruim esse cara Nem é possível Que que é isso? Bom, galera Se você curtiu esse minigame Tem muitos outros minigames Que eu posso fazer nesse servidor também Se você quer que eu faça mais Diga aqui nos comentários Caso não for inscrito no canal ainda Inscreva-se Ah, peraí que eu vou ensinar Uma dica Para esse mapa aqui Para quem joga Poder fazer a dica aqui Muito louca Então se você não for inscrito no canal ainda Inscreva-se Para estar recebendo Os próximos vídeos Se você puder compartilhar o vídeo Dá uma grande ajuda mesmo E se você curtiu, claro Dê seu gostei aqui no vídeo Tá, deixa eu subir por aqui E se você quiser que eu faça mais vídeos Desse servidor aqui Desses minigames Tem muitos outros minigames legais Aqui nesse server Se você quiser que eu faça mais Diga aqui nos comentários Opa Não cai, cara Não cai que eu quero mostrar Um negócio para a galera aqui Não cai não, não cai não Fica aí de boa Fica de boinas aí Tá, eu não lembro exatamente Onde é que é Eu estou procurando Ah, o cara caiu Bom, mas dá para se jogar Lá naquele prédio O cara vem embalado ali O cara consegue se jogar Lá dentro do prédio Mas então é isso aí Me tchau Muito obrigado por assistir E tchau 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 Tchau